Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa... Tirar a própria vida não é o caminho para os nossos problemas, e quaisquer pensamentos nessa direção devem ser tratados por um profissional. Sejam bem-vindos ao canal Listas da Fama. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos conteúdos que postamos aqui. São três vídeos toda semana. Nesta lista, falamos de artistas que não tiveram a oportunidade de resolver as suas angústias e que não devem ser cultuados por suas decisões erradas. Número 1. Leila Lopes. Famosa por suas atuações em novelas da Globo e da Record, Leila Lopes foi encontrada morta no dia 3 de dezembro de 2009, sendo constatado posteriormente que ela sofreu uma parada cardiorrespiratória seguida de morte. Ao lado da famosa, foram encontradas embalagens de antidepressivos vazias, além de uma carta escrita por ela e que indicou que ela teria tirado a própria vida. Na Globo, Leila Lopes participou de novelas de sucesso como Despedida de Solteiro, de 1992, Renascer, 1993 e O Rei do Gado, 1996. Na Record, ela fez Marcas da Paixão no ano 2000. Número 2. Eloísa Faisol. Conhecida por levar uma vida de socialite e por uma participação no reality show A Fazenda, da Record, Eloísa Faisol tirou a própria vida em 2017. Ela foi encontrada morta em seu apartamento, que ficava localizado no Rio de Janeiro. A famosa sofria de depressão e teria deixado uma carta de despedida. Número 3. Yasmin Gabriele. Um caso que ganhou bastante repercussão foi a notícia da morte de Yasmin Gabriele. Conhecida por ser Caloura Mirim e assistente de palco do programa Raul Gil no SBT, a jovem foi encontrada morta no dia 21 de abril de 2019, em sua residência no interior de São Paulo. Familiares e amigos relataram que ela sofria com a depressão. Deles pecadores. Itagua-Cetuba. Número 4. Fausto Fante. O humorista Fausto Fante tirou a própria vida em 2014. famoso por seu personagem Renato no grupo de humor Hermes e Renato, ele foi encontrado em seu apartamento localizado em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O comediante tinha 35 anos e segundo informações da polícia, naquela ocasião, no corpo do artista, tinha um cinto no pescoço. Ele estava em um processo de separação e tinha uma filha de 8 anos. Número 5. Valmor Chagas. Renomado ator no teatro, televisão e cinema, Valmor Chagas tirou a própria vida no ano de 2013, aos 82 anos, em seu sítio no interior de São Paulo. O corpo do ator foi encontrado por um caseiro, após ouvir um disparo de arma de fogo. Os motivos que levaram Valmor Chagas a tirar a própria vida teriam relação à solidão e a problemas de saúde. Número 6. Champignon. Músico e ex-integrante da banda Charlie Brown Jr., Champignon foi encontrado em seu apartamento com um tiro, em setembro de 2013. Segundo amigos e familiares, Champignon um apresentava problemas de depressão e fazia consumo de drogas ilícitas. Número 7. Araclê Pérez. Morreu aos 62 anos. No ano de 2006, a atriz que atuou em grandes sucessos como Meu Bem, Meu Mal e Felicidade foi encontrada sem vida nas dependências do prédio onde morava, em São Paulo. Segundo testemunha, a atriz teria se jogado do décimo andar. Número 8. Flávio Migliatio. O ator Flávio Migliatio tirou a própria vida e deixou uma carta à família em que diz que a humanidade não deu certo. Ele foi encontrado morto em seu sítio na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pela polícia e publicadas pela revista Fórum. Abre aspas. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é triste, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão é que foram 85 anos jogado fora, num país como este e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidei das crianças de hoje. Fecha aspas. Disse na carta. Número 9. Aline Araújo. Aline Araújo era blogueira e dona do Instagram Seja Sincera. A jovem realizou uma cerimônia de casamento sozinha após ter sido abandonada pelo noivo, Orlando Costa, que a avisou em cima da hora que não iria mais ter a cerimônia. Essa situação toda gerou diversas reações na internet e, por fim, a influencer tirou a própria vida, jogando-se do nono andar de um prédio localizado na zona oeste do Rio. Coloca aqueles mil questionamentos em você que está me acompanhando e que não sofre disso, mas que convive com quem tem. Tome muito cuidado com o que vocês falam. Número 10. Kurt Cobain. Um dos nomes mais famosos da música mundial do século 20, a notícia da morte do vocalista Kurt Cobain, líder do Nirvana, pegou o público de surpresa. O famoso tirou a própria vida com um tiro, no dia 5 de abril de 1994, aos 27 anos. Número 11. Rob Williams. Outro nome bastante conhecido do grande público, o ator Rob Williams, foi encontrado morto em sua casa em Tiburon, na Bahia de São Francisco, nos Estados Unidos, em agosto de 2014, aos 63 anos. Conforme as autoridades, a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida por asfixia. Cofre disso, mas que convive com quem tem. Tome muito cuidado com o que vocês falam. Prestem atenção nos sinais que as pessoas dão, porque faz de vida. Help you. Amor. 101 é o número do apartamento que Champignon passou os últimos momentos de vida. Neste vídeo aparece um imóvel, logo depois da... Um momento muito difícil da gente falar. Aliás, jornal, colegas de televisão... Só eu tenho problemas mentais, é isso aí. Não falei nada, Heloísio. Olá, Cristo, querido. Não falei nada, meu amor. Por favor. Não falei nada, meu amor. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. No vídeo passado, eu fiz uma lista dos famosos que perderam filhos em acidentes de trânsito. Ah, tem outros temas também. E vocês conferem clicando nos links que estão aparecendo em sua tela. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. 101 e 2 1 1 2 1 2